Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Bye-no-chão, 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 bye-no-chão Bye-no-chão, 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 bye-no-chão Bye-no-chão, 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 bye-no-chão Eita menina braba Ela esculacha na dança ela vem De estilo magnate Eita menina braba Ela esculacha na dança ela vem De estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith te tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra... Vamo assim, ó Vai no chão, vai no chão, vai no chão 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 Tombe, Tombe Eta vita menina braba Ela e escula, xa na dança ala vinh De estilo maginata Eta menina braba Ela e escula, xa na dança ala vinh De estilo maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith te tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith te tá mandando, então mulher, vamo lá Vamo assim, ó Vai no chão Vai no chão Vai no chão Tão vai no chão Vai no chão Vai no chão Mansão Mansão Diretando Diretor Diretando A dança ela vem, no estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim ó, ó Vai no chão, vai no chão, vai no chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Eta manda pra você, tá bom? Vamo assim ó, ó Vai no chão, vai no chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Aquecimento fraco Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim ó Vai no chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Eta menina braba, ela escula, xa na dança la vem No estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar